O Ione que nos deixa pra trás A cujas muda de encastar que eu vou passar O Ione que nos controla satanás E o fico e morto e tudo que eu vou passar Foi o Ione que nos deixa pra trás A cujas muda de encastar que eu vou passar O Ione que nos controla satanás E o Ione que nos mostra de morte e tudo que eu vou passar As transilias deixam ali, sem nada saudar E de vida que não os dano é empestado Dinheiro é um droga, nos dá tudo viciado Bocas de casteto, eles é tudo castado Então acredita no Deus, que é um único hoje diabo Hipófia com o estado, é um circo com o palhaço Todo dia com o moca ou pinta ou vinha rap The government don't wanna help me, just because I'm black E se que me dá pivista à toa, me dá mata para que morre E me dá risa para um cachorra Vida louca, gira minha velha Que usa o techo, a mãe e minha filha é um cara E eu sou assim que eu sei, se tudo foi minha erro Aborto é que eu tô quase pra morrer, que tem dinheiro E o momento que eu morro, tem vida que tá ficando moqueiro Não dá pra arco na cabeça, sou a grande desespero O ano deve, a semana foi o inferno E o meio de hoje não fala, minha filha é de mar Januro é que já acaba Pô morre aqui no mundo, tem pessoas de repuente Pô morre aqui no mundo, e não está mal